Vamos falar de uma coisa muito importante, que é o estímulo. Aquilo que eu quero falar sobre a palavra estímulo não tem nada a ver com a palavra incentivo. Eu quero abordar uma outra situação, uma situação natural de desenvolvimento de aptidões. Para isso, eu vou usar a biologia, principalmente a evolução das espécies. Vocês estão vendo aí um peixe. Esse peixe foi encontrado muito recentemente numa caverna totalmente escura de Minas Gerais. E como podemos ver, ele não tem olhos. Eu não diria que ele é cego, ele não tem olhos. Mas utiliza um outro método para sua orientação e para a busca e identificação do seu alimento. Vamos ver o que aconteceu com o ancestral dele até que ele tenha sido encontrado. Há milhares de anos, o ancestral desse peixe vivia num lago, dentro de uma caverna ainda iluminada, mesmo que parcialmente, e que permitia que ele ainda tivesse visão, que ele tivesse olhos. Acidentes naturais foram diminuindo a abertura da caverna e a luminosidade diminuiu também, acarretando uma diminuição nos seus olhos, já que não eram tão necessários. Ao mesmo tempo, a necessidade da sobrevivência estimulou o aparecimento de sensores em sua pele, que determinavam seu caminho e reconhecimento dos alimentos. No auge da escuridão, os estímulos pela sobrevivência descartaram a necessidade de olhos, enquanto sensores na pele faziam o papel desses órgãos, que determinavam seu caminho e reconhecimento dos alimentos. A evolução ou a involução de uma espécie ou de um órgão são sempre determinadas pela necessidade, pelo estímulo ou pela ausência dele. Por exemplo, o órgão humano que mais se modificou ao longo da história humana foi o cérebro.